E aí, gente? Tudo bem? Boa noite ao pessoal que está assistindo ao vivo aqui. Estava me preparando aqui para entrar ao vivo com vocês. Seja bem-vindo a mais uma live que a gente está fazendo. Espera aí que eu estou me ouvindo aqui, o retorno, para ver se o som está ok. Live 78, a gente mais uma vez junto aqui toda a última quarta do mês. Quem aqui já está acostumado sabe que a gente tem feito lives aqui de temas que têm relação com o contexto missionário. Principalmente na área de comunicação, marketing digital, que é o tema principal que eu trabalho e venho trazendo aqui para vocês. E de vez em quando a gente chama algumas pessoas que com certeza vão agregar temas super relevantes aí. Não só para você que é missionário, mas para você que é cristão, para você que quer aprender um pouco mais de como você pode exercer aí a sua vocação, a sua missão, tudo que você tem. E hoje, hoje a gente vai falar sobre economia do reino. Um tema aí que é baseado, inclusive, no livro dessa mesma pessoa que é o convidado de hoje. Daqui a pouco eu vou chamar ele para participar com a gente. Se você está assistindo essa live aqui, eu vou te pedir para você fazer um favor. Uma coisa que eu sempre peço aí de contribuição é não só que você curta, mas que você compartilhe, principalmente com algum missionário que você conhece. Alguém que é próximo de você, que você sabe que esse tema vai ajudar essa pessoa, vai abençoar a vida dessa pessoa. Então a maneira talvez de você ser realmente aí um canal para abençoar a vida dos outros é compartilhar essa aula com alguém que você conhece. Então é isso que eu queria te pedir como um favor, como uma troca aqui, como uma recompensa baseada naquilo que a gente oferece para vocês aqui, esses conteúdos que são super legais. E hoje a gente está com um convidado, foi muito legal assim, como a gente começou a conversar, a gente tentou marcar antes, mas não conseguiu e tal, mas eu creio que é no tempo certo aí, que é o Matheus, o Matheus Ortega que está com a gente, inclusive deixa eu habilitar aqui para ele aparecer também, para a gente aparecer juntos aqui. E o Matheus vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão de, não é necessariamente relacionado com dinheiro, tem a ver com dinheiro, mas eu creio que talvez não seja o foco, inclusive ele vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas como que nós podemos lidar com essas questões que nos rodeiam, que é a questão da riqueza e da pobreza, e também você que é missionário, dentro do seu contexto, como que você pode lidar com essas situações, como que você pode talvez usar o seu chamado, aquilo que você tem, aquele seu trabalho e lidar melhor com esses ambientes, até não, baseado na Bíblia, biblicamente, como que a gente pode se relacionar com isso, lidar com isso e saber melhor como talvez criar ações, criar estratégias para lidar com situações como essa. E aí o Matheus está com a gente para trocar essa ideia aí, falar um pouquinho, falar um pouquinho também do livro que ele tem, da experiência que ele tem nessa área específica, experiência missionária, inclusive. E Matheus, seja bem-vindo, cara, mais uma vez, obrigado por ter atendido a esse convite especial, obrigado por ter dedicado o seu tempo. Para quem está vendo aí o Matheus, ele está num fundo ali, meio florestal, inclusive eu queria honrar, eu queria agradecer, porque ele abdicou desse tempo aí, de um descanso dele para estar com a gente. Então, cara, obrigado mesmo, valeu. E, cara, fica à vontade, primeiro se apresenta, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho da sua bagagem, do que você tem dentro dessa área e vamos falar sobre essa questão da economia do reino aí. Legal demais, Felipe, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês todos. Não importa se estou de férias ou se não estou, a gente é cidadão do reino de Deus, né? E eu acho que isso é o que norteia a minha vida. Tem um versículo em hebreus que eu coloco até, assim, descrição de quem eu sou, que é que eu anseio por uma cidade cujo arquiteto é Deus. Acho que essa cidadania do reino é algo que marca muito a minha vida. Desde que eu tenho quatro anos de idade, eu fui para missões com meus pais, meus pais, meu pai era médico, deixou a medicina para ser missionário, então ele deu aquela mudança de vida bem drástica, e eu com meus dois irmãos, a gente pequenos, né, crianças, a gente foi para o campo missionário. Foi a melhor experiência da minha vida, porque eu cresci conhecendo culturas diferentes, conhecendo diferentes formas de pensar, aprendendo idiomas diferentes, e isso abriu muito meus olhos para tudo que eu viria a fazer depois da minha vida. Eu estudei, eu fiquei um tempo fora, no Reino Unido, dos quatro aos sete anos, e depois voltei para o Brasil e estudei relações internacionais na faculdade, sempre com muito interesse em povos, culturas, e sempre também com muito interesse em saber como um cristão deve lidar com os temas sérios do mundo, como a pobreza, como a desigualdade, como as guerras, como a injustiça, questões humanitárias, tudo isso sempre queimou muito no meu coração. Depois que eu me formei em relações internacionais, eu tive uma experiência que eu fui para o Haiti, depois do terremoto, em 2010. Alguns de vocês devem lembrar que em 2010 teve um dos piores terremotos da história do Haiti, que morreram 300 mil pessoas, e eu tive a oportunidade lá para simplesmente ajudar aquele povo, né, então eu fui com uma ONG e fui carregador de saco de comida. Não fiz nada demais, mas eu tive essa experiência de imersão que foi muito marcante na minha vida, porque eu vi um país completamente destruído, completamente. Assim, pessoas soterradas, 90% de desemprego, um milhão de desabrigados, um país quebrado. E aquilo lá marcou tanto a minha vida, desde lá, desde 2010, eu falei assim, eu quero dedicar minha vida para entender ou para fazer algo diante da pobreza do mundo, da necessidade do mundo. E aí começou uma jornada, que eu estou nela já agora há uns 11, 12 anos, em que eu estou tratando desse assunto. Então, eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre essa parte mais conceitual de algo que Deus tem me falado, sobre como o cristão deve lidar com a riqueza e a pobreza. Essa é a pergunta que eu faço para você hoje, essa é a pergunta que eu tenho no meu coração e tenho buscado respostas de Deus, porque não é fácil. Esse mundo é complexo, esse mundo é desigual, tem muitos extremismos por aí e a gente precisa saber qual é a nossa resposta como cristãos. Como o Filipe falou, economia não é só sobre dinheiro e finanças. Eu estava lendo um livro de economia outro dia e o cara não cristão falou assim, economia é sobre escassez. Porque se não tivesse escassez, não teria necessidade de entender como lidar com recursos. Então, basicamente, quando eu falo de economia, eu estou falando de como que a gente lida com a carência, a escassez e a abundância, o excesso. O que a gente faz com essa dinâmica? E isso é essencial. A Bíblia fala mais disso, de economia, da necessidade, de como ajudar o pobre, tudo do que de vários outros temas que a gente trata muito mais na igreja. Então, é um tema essencial para se viver o reino de Deus aqui na Terra. E a questão de ser uma economia do reino é que não é de igreja, não é de uma bandeira. O reino de Deus é invisível e o reino de Deus está entre nós. Então, eu acredito muito que essa dinâmica de como lidar com a riqueza e a pobreza tem a ver com uma noção de reino de Deus, uma noção comunitária de a gente juntos tratarmos desse assunto como cristãos no mundo. Bom, acho que isso é um pouco da introdução. Eu sou casado, tenho dois filhos, um de quatro anos e outro de nove meses. Estou tentando sobreviver à paternidade marinheira de primeira viagem, mas tem sido um prazer também constituir família e viver nesse mundo ao lado da minha esposa e dos meus filhos. E hoje eu trabalho na área de relações com governo, com prefeituras pelo mundo, e eu trabalho capacitando e ajudando prefeituras em seu desenvolvimento sustentável. Então, acho que isso é um pouco de mim, e aí a gente já pode falar do assunto, né, Felipe? Legal, cara. Legal ouvir um pouco da sua história. Sabia que você tinha ido para Haiti. Eu estive no Nepal em 2015, e também foi quando teve o terremoto lá, o terremoto mais grave nos últimos 80 anos do Nepal também. Vivenciei um pouco aí do que você falou, realmente, ainda mais em países pobres, né, Nepal e Haiti nesse quesito, né, eles são países muito, assim, difíceis essa parte, né, são países que é onde a maioria das pessoas são de renda baixa e tal. Então, legal, cara, ouvir um pouco da sua história, e compartilhando um pouquinho do seu momento, né, que você está vivendo, a Mária, minha esposa, está grávida de quatro meses também. Então, eu estou iniciando essa jornada aí, e daqui a alguns meses eu já vou estar mais ou menos aí onde você está, né, vivendo aí os desafios, né. A gente vai ter de dormir pouco e tudo mais, né. É. Mas, legal. Depois vai dar força. Vai dar, sempre dá. Deu para os nossos pais, então vai dar tudo certo. Sim. Eu queria trazer aqui uma experiência que eu tive, que, ao longo desses anos, eu tenho tido a oportunidade de viver em meio a pessoas muito ricas, em meio a pessoas muito poderosas. Por exemplo, eu fiz uma missão, chama de missão, na profissão que eu tenho, de trabalhar com governo, que é quando você leva uma delegação de uma prefeitura, de um governo, para um outro lugar, para fazer contatos, né. Então, eu levei, em 2017, o Bruno Covas, para Londres. E lá eu tive uma experiência, assim, foi muito forte para mim, porque eu estava junto a pessoas muito poderosas e fazendo vínculos de negócios e de políticas públicas. Trabalhei com ministérios do governo federal. Então, eu tive muitas experiências, assim, com pessoas muito poderosas, muito ricas, né, numa camada da sociedade que é muito elitista e que é difícil de ter acesso. E, ao mesmo tempo, eu também tive contato com as pessoas mais simples, né. No sertão do Piauí, eu fiz projeto missionário lá, no Haiti, por exemplo, ou na Namíbia, que é o caso que eu queria contar aqui como um exemplo e eu queria trazer aqui esse estudo de caso, vamos dizer assim, para a gente conversar. Na Namíbia, não sei quantos conhecem a realidade da África, que no sul da África, você tem o deserto mais antigo, né, da humanidade, que é o deserto do Kalahari. E lá, não é só o deserto do Saara, né, e lá no deserto do Kalahari tem um problema muito sério de falta de água, né, e fome. E eu fui para lá acompanhar um missionário que estava, que está trabalhando lá há mais de 20 anos, já batizou mais de mil pessoas, um cara muito de Deus, assim, que prega o evangelho há muito tempo lá na África. E aí a gente estava lá, né, conhecendo as tribos, indo para falar de Deus para as pessoas, para levar alimentos, e eu cheguei numa tribo, no meio do nada, num deserto, assim, e eu lembro de eu entrar na toca, na cabana do chefe da tribo, e ele cabisbaixo, triste, reclamando, falando que não chovia há um ano. E se continuasse assim, eles iam morrer, não tinham alimento, não tinham como sobreviver. O problema é da fome, né, a gente tem mais de 800 milhões de pessoas passando o problema da fome no mundo. É um problema seríssimo, é uma coisa que, assim, eu como um cristão, eu não consigo ficar de boa e tranquilo quanto a isso. É um problema sério, pessoas com fome no mundo. E lá eu vivi isso, assim, na minha frente, né. Eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo têm essa realidade próxima, né, pessoas muito carentes. E ali, naquela situação, o que eu poderia fazer? O que a gente poderia fazer? A gente dá um alimento ali na hora. Uma solução que o missionário foi muito ousado em fazer foi orar. Ele falou, não, vamos orar por chuva. Vai chover, Deus vai trazer chuva aqui nesse lugar. Ele foi super ousado. E aí eu fiquei pensando assim, na hora, né, pô, já pensou se chove aqui, cara, ia ser muito legal, né? Tipo, ia ser Deus mostrando um ano sem chover. Mas, sei lá, né, vamos ver se dá, não dá, tal. Aí, passados os 10 minutos, a gente conheceu algumas pessoas, assim, na tribo. O pastor faz visitas temporárias, então ele conhece as pessoas, ele cumprimentou, tal. Passados os 10 minutos, cara, caiu uma chuva torrencial. Foi muito legal. As criancinhas pulando de alegria, porque a chuva é sinal de vida, é sinal de alimento, né? E foi muito marcante pra mim, porque depois disso, o chefe da tribo veio, agradeceu, agradeceu, como se a gente fosse Deus, assim. Aí eu lembro do missionário falando, ó, agradece a ele. Então foi muito marcante. E aí eu costumo dizer assim, mas, cara, foi extremamente marcante, mas e o dia seguinte, né? Como é que eles iriam viver? Hoje a gente tem vivido a mudança do clima, você tem questões de seca acentuada, você tem questões de... As pessoas estão com dificuldade de plantios, né? Tem vários problemas que estão sendo acentuados. Como é que eles iriam viver nesse mundo de hoje? Então, o que é legal é que o milagre não foi só da chuva. O milagre, eu vejo ainda mais, de forma mais poderosa da parte de Deus, foi de Deus ter colocado no coração do missionário de fazer um projeto de hortas sustentáveis. E esse projeto, ele fez ensinando as pessoas lá a fazerem uma irrigação muito simples, mas a conseguirem plantar no deserto. Porque as tribos de lá, eles subsistem da pecuária e não da agricultura. Então ele ensinou a eles, bem ensinar a pescar mesmo, ensinou a eles a produzirem seu próprio alimento. E aí eu fui lá e conversei com as pessoas que diziam que com a venda dos alimentos, eles conseguiam pagar a escola, a educação. Então, assim, foi uma solução muito interessante para se pensar no longo prazo. Mas eu acho que isso traz uma questão que eu queria falar hoje, que é como que você tem respondido ao problema da fome? Como que você tem respondido ao problema da pobreza, da carência, da necessidade? Eu vou apresentar depois algumas respostas, mas antes eu queria trazer esse tema, porque eu vejo muita gente ainda falando que se você pregar o evangelho é isso, acabou. Se você pregar o evangelho o pessoal está salvo. Mas aí a Bíblia diz, mas e se você, se alguém pedir comida, pedir ajuda e você mandar ele de mãos vazias, como pode o amor de Deus permanecer em você? Então a Bíblia questiona muito o que a gente faz diante desse problema. Então, assim, eu queria começar trazendo isso. Eu já trago um pouco da solução dessa horta sustentável, mas eu não acho que essa é a única solução, porque você também precisa pregar o evangelho. Então a gente tem um dilema aí. O dilema é o que você faz diante da pobreza e da carência no mundo. Qual que é a resposta cristã para isso? Você pode ou ir para o lado do assistencialismo e ficar só fazendo horta, ou você pode ir só para o lado do evangelismo e deixar de lado a fome das pessoas? Como achar esse ponto ideal? Como ser relevante nesse mundo? É isso que eu queria jogar aí no alto e depois eu trago alguns pensamentos. Deixa eu ver se a galera vai participar aí. A gente tem uma galera que entrou, o Ricardo, o Zira, o Juliana, o Michel, o Jefferson, a Lídia, está com a gente. Essa pergunta que o Matheus fez é muito interessante porque a gente sempre esbarra em alguns extremos. Ou é o assistencialismo ou evangelismo sem a ajuda nessa parte que tem a relação com a pessoa, que é comer e tudo que ela precisa para viver. Eu sei que tem missionários assistindo, eu queria ouvir a galera botar, é claro que existe um delay, então talvez não vai esperar eles responderem, a gente vai prosseguir, mas eu queria ouvir de vocês qual que é a ação prática que vocês estão fazendo, às vezes você não está lidando diretamente com pessoas que têm essa necessidade, mas todo mundo aqui já passou por algum momento como esse. Como que você lidou ou lida hoje com esse tipo de resposta? Qual que é a resposta que você dá como cristão? Seria legal se a galera passasse por esse momento um pouco mais vulnerável de comentar sobre isso e colocar aí no chat para a gente saber e até usar talvez como exemplo. Então, o pessoal fica à vontade aí, vai ser legal ouvir vocês e o Matheus continua aqui talvez até dando uma resposta para a gente. Como que a gente pode fazer isso? eu vou problematizar mais ainda primeiro porque eu acho que falar da Namíbia é muito distante para algumas pessoas. Eu sei que tem missionários aqui por todo canto, mas vamos trazer para um problema que todo mundo passa. Morador de rua, mendigo, pessoa pedinte, você está no seu carro ou no transporte público e aí você está indo para o seu trabalho encontrar alguém, assim, é muito comum isso em grandes cidades. Alguém vem pedir dinheiro para você, alguém pedir ajuda para você. E aí, o que você faz? É o grande dilema do cristão quanto à riqueza e à pobreza. Por quê? Porque você é bombardeado de culpa, de não saber o que fazer diante daquilo. Como é que você responde a um problema que é muito maior do que só dar uma esmola? Como é que você, o que você faz diante daquilo? Sinceramente, eu sempre olhei isso como um monstro de sete cabeças. Como? Como que eu vou resolver isso? Eu não quero só dar um real e ir embora e achar que está tudo bem. Eu quero, sabe, isso dentro de mim gerou muitos questionamentos. Então, eu tenho buscado achar respostas para isso. Eu vou dar aqui dois exemplos de respostas opostas para vocês verem o que vocês pensam sobre elas. Primeira resposta a essa questão. Eu fui no Chile, eu fiz intercâmbio no Chile e fiquei um tempo com a igreja lá. Experiência muito bacana. e lá eu tenho um pastor muito amigo meu que eu estava dentro do carro dele nas ruas e lá tinha alguns pedintes. Desigualdade na América Latina é uma das maiores do mundo. Se você falar de pobreza, você tem a África, você tem a Índia, alguns países na Ásia, no Caribe, mas em termos de desigualdade, que é a diferença do rico para o pobre, a América do Sul é muito alta. Então, o Chile é um país com muitos pobres. E aí eu lembro veio um pedinte batendo na porta do carro. Eu estava olhando só tentando ver o que o pastor ia fazer. Vamos tentar aprender com o que ele vai fazer. E ele deu umas moedinhas e falou que Deus te abençoe. Olhei para ele e falei assim, o que você faz? Você faz isso todas as vezes? Ele falou sim. Jesus falou para dar quem me pede e eu dou a quem me pede. Todo mundo que me pede eu dou alguma coisa e dou uma palavra de bênção. Eu falei, poxa, que legal, um aprendizado interessante para mim. Tá. Aí essa é uma resposta. Agora, outra resposta. Estava em Uganda. Eu fui para a África. Eu era adolescente na época, junto com meu pai num projeto. Foi muito legal para mim. E eu lembro do pastor de lá. Eu levei umas moedinhas comigo. Eu era um adolescente bem intencionado. Eu queria ajudar as pessoas. Eu lembro do pastor lá, local, falando assim, não dê esmolas para os pedintes. E eu lembro de ouvir aquilo e falar, mas por que não? E ele explicou o meu povo precisa aprender que a solução dos problemas deles não está nas mãos de pessoas brancas, estrangeiras, salvadores brancos que vão vir aqui e dar dinheiro para eles. Eles precisam aprender a trabalhar. cara, aquilo foi tão marcante para mim porque eu vi que é o contrário da outra resposta, mas também é necessário e também é uma resposta válida, porque depende do contexto, depende da direção do Espírito Santo. Então, diante dessa divergência tão grande de respostas, eu falei, cara, eu quero achar alguma resposta que me ajude a lidar com isso sem que eu sinta culpa, mas sabendo qual é o meu papel. Então, antes de eu dar já a resposta do que eu acredito sobre isso, também quero dar uma oportunidade para você refletir sobre isso. Como é que você tem lidado com a questão dos moradores de rua, com a questão de quem vem te pedir ajuda e, bíblicamente, como é que você tem respondido a isso? Como que você tem sido um cristão diante dessa desigualdade no nosso país mesmo? O Brasil está cheio disso. Então, dou uma pausa para você refletir também, Felipe, se tiver algum comentário também. O pessoal comentou aqui, respondendo aquilo que você falou, que, por exemplo, o Michel Moçambique, ele fala que eles sempre procuram ferramentas que possam apoiar as pessoas e que eles ensinam artesanato, horta, e tudo isso com esse propósito de ajudar as pessoas. E o Ricardo e a Lídia estavam perguntando mesmo sobre essa grande dificuldade que a gente tem de lidar com moradores de rua, os medígros, porque a gente não sabe como lidar. Você usou esses dois exemplos e eu achei muito legal porque um deles é o que um dos parceiros nossos aqui da igreja que justamente trabalha nessa área, ele fala sobre não dar. Ele fala, não dá dinheiro porque a minha experiência é que todos eles vão usar em droga, em bebida. Então, eu estou até curioso para ouvir o que você vai dar de resposta sobre o que você vê sobre isso, cara, porque, inclusive, também só para puxar o exemplo disso que você falou, recentemente eu perguntei para uma pessoa, por que ela não ajudava. Aí ela falou que a culpa era tão grande que ela não conseguia ajudar um se ela não conseguia ajudar todos. Aí eu fiquei pensando aquilo, nossa, tem gente que realmente tem isso, só acaba não ajudando porque ela não consegue ajudar todo mundo, né? Então, isso é algo interessante, como a culpa trava nessa questão, mas eu estou curioso para ouvir o que você tem para dizer aí. Então, eu tive que problematizar bastante, para que a resposta tenha algum sentido, porque se eu já vou direto para a resposta, perde o sentido. Então, realmente, é um problema, eu lembro que eu, e assim, não é só isso o problema, o problema também é como que eu vivo diante de tudo isso. Eu vou, então, gastar, eu vou sair de férias num resort, como é que eu vivo, né? Uma vida cristã, responsável, generosa, lidando com a justiça, lidando com igualdade, lidando com os valores do reino de Deus nesse mundo. Cara, são muitas questões, e isso tem me perseguido, me acompanhado há muitos anos. Então, nos últimos, desde 2015, eu comecei a escrever algumas ideias, comecei a ler bastante sobre o assunto, identifiquei que tem diferentes respostas, como eu dei essas duas, né? Um fala para dar, outro fala para não dar, você tem diferentes respostas para lidar com a questão da riqueza e da pobreza. E aí eu fui ler a história da igreja, comecei a ler vários caras, Ambrose, Agostinho, Crisóstomo, comecei a ler todos esses caras ao longo dos últimos dois mil anos, e o que que eles falavam sobre riqueza e pobreza? Qual que era a resposta deles? E aí, para a minha, é, para a minha surpresa, eu descobri que desde o começo da igreja, lá na igreja primitiva, e os primeiros, os pais apostólicos, já tinha um quebra-pau enorme sobre isso. Não era uma resposta unificada, não tinha uma resposta única para isso. Vou dar quatro exemplos. Clemente Alexandria foi um cara que, ele foi muito revolucionário, porque na época, na época, nos anos 200, 300, o principal argumento era que a pobreza é o caminho mais excelente, ou seja, abra mão dos seus recursos e viva para Deus. Isso era, por exemplo, o que Cipriano de Cartago falava, e muitos outros, a maioria falava isso, que você vai realmente alcançar o caminho perfeito, como Jesus falou para o jovem rico, se você abrir mão das suas riquezas e largar tudo pelo reino de Deus. E aí vem um cara como Clemente Alexandria e fala assim, não, isso não é necessário. O que é necessário é abrir mão dessas amarras que o dinheiro traz, porque o dinheiro é neutro em si mesmo. O dinheiro, ele não traz um impedimento para você entrar no reino dos céus. O que traz é o seu coração estar apegado a isso. E aí, beleza, aí já cria essa polarização entre, tá, eu posso ter dinheiro como algo bom, usar isso para ser generoso, e de outro lado, outros falando assim, ó, o dinheiro é para, eu tenho que abrir mão e isso vai ser o meu processo de encontrar mais a Deus e depender mais dele e ser salvo. Então, já tinha essa divisão e essa briga desde lá no começo. De outro lado, também tem uma outra questão que é mudar a sociedade. Alguns, como Ambrósio, de Milão, ele foi um bispo, mas ele também foi um prefeito de Milão e ele fez um monte de coisa para mudar a sociedade dele, para trazer justiça, para mudar as leis. Isso foi um marco muito grande da história dele. De outro lado, um cara que nem Basílio também fez muitas coisas, mas a mensagem dele era de contentamento. A gente tem que se contentar nesse mundo e não achar que aqui a gente vai ter a nossa solução, né? Mas o nosso contentamento é saber passar pela riqueza e pela pobreza. E aí, cara, eu comecei a ver essa divergência de visões, eu falei, cara, peraí, quer dizer que então você tem diferentes pais da igreja ensinando coisas diferentes e a gente carrega isso até hoje. Tanto que, outro dia eu conversei com um missionário e ele falou assim, que ele era brigado com o irmão dele há décadas, porque ele era um missionário que fez um voto de pobreza, abriu mão de tudo e o irmão era um empresário que ganhava um dinheiro e ele achava que isso não era isso não era algo bom diante de Deus. Ou seja, a polêmica é essa. Qual que é a resposta, cara? A resposta que Deus tem falado ao meu coração e eu trouxe e eu nunca vi alguém falar isso antes é que existem diferentes caminhos pra lidar com a riqueza e a pobreza. Não existe uma resposta única. Por que isso? Porque Deus deu dons diferentes pra cada um de nós. Se a gente olhar a lista de Romanos 12 e 1 Coríntios 12, a gente vai encontrar vários dons que tem a ver com esse tema, com o tema da riqueza e da pobreza. A gente fala muito de dons de línguas, de profecias, esse tipo de dom, mas a gente não fala tanto, por exemplo, do dom da contribuição. Romanos 12. Existem pessoas que tem o dom de contribuir. Tem o dom também em 1 Coríntios 12 da administração. Já parou pra pensar que tem pessoas que tem o dom da administração? O que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que tem alguém que tem a cabeça de empreendedor, de administrador, de alguém que sabe manejar recursos. E isso é um dom. É um dom. Isso não é algo mundano, né? Administrar recursos não é algo terreno apenas. Não, é algo que a Bíblia aponta como um dom. Você tem também o dom da misericórdia. Você tem o dom do serviço. Então, você tem diferentes dons. Isso revela revela que Deus está dando diferentes dons pra pessoas dentro do corpo de Cristo pra cumprirem diferentes papéis em relação a esse assunto. Então, eu quero apresentar pra vocês quatro perfis, quatro arquétipos, quatro tipos de pessoas. E ninguém é 100% um perfil ou outro, né? Esses perfis ajudam a gente a entender que tem diferentes formas, mas eles não são cruz, preto e branco, né? Então, a resposta que eu tenho pra essas questões, por exemplo, de você ir no meio do deserto fazer um projeto de transformação ou não, ou ajudar os moradores de rua. Esses quatro perfis respondem a isso. Então, vou começar explicando a questão do morador de rua, do mendigo. Eu acredito que tem quatro respostas possíveis que um cristão pode dar a essa problemática. O primeiro, ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa com o que você tem nas suas mãos. Ou seja, dar uma oferta, dar uma esmola, ajudar, tratar com generosidade. Ah, mas isso não resolve o problema. Tudo bem, eu vou te mostrar um exemplo de alguém que não resolveu o problema, mas que Deus viu virtude. Cornélio. Cornélio era um centurião romano, imagina, dentro da Judéia, um império opressor dentro da Judéia, e ele dava esmolas. Dava esmolas. A Bíblia não fala que ele deixou de ser romano, que ele foi lá e lutou pela justiça das pessoas. Não, falou que dava esmolas e essas esmolas chegaram ao coração de Deus e aí Deus enviou Pedro para a casa dele e eles todos se converteram porque Deus viu o gesto do coração dele de ser generoso. Ou seja, existe sim um espaço para generosidade que não transforma tudo dentro do reino de Deus. Pessoas que são chamadas a contribuir muitas vezes não são chamadas a transformar. Só que se elas não contribuírem, aquele que está na outra ponta transformando, não vai também conseguir transformar. Então essa pessoa tem um papel que é quem eu chamo de doador. É o perfil doador. O perfil doador é quem dá abertamente para refletir a generosidade divina. É quem está disposto a abrir mão de seus próprios recursos para ajudar outros. Não vai resolver o problema, mas ele tem esse dom. Um outro exemplo, esse eu gosto muito de dar, é o exemplo de Joana. Quem conhece Joana? Joana não é muito falada. Mas Joana foi discípula de Jesus. Em Lucas 8, 3, fala que algumas mulheres, inclusive Joana, ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Joana, ela foi uma das primeiras pessoas a ver Jesus ressurreto, quando em João, no final de João, fala que ela foi até o sepulcro e viu que ele estava ressurreto no jardim e ela estava lá. Só que ela não acompanhava os discípulos fazendo os milagres, as transformações e abrindo mão de tudo. Sabe por quê? Porque ela era casada com o governador da casa de Herodes, Cusa. Está escrito lá em Lucas 8. Ou seja, ela vivia numa classe alta, pegava o dinheiro dela que vinha, na verdade, de Herodes, isso é super irônico, porque Herodes pegava os impostos, então voltava para ele, de uma certa forma, para Jesus. Joana pegava esse dinheiro e ofertava no ministério de Jesus. Ou seja, tinha pessoas que tinham o propósito de dar. E o fato de eles terem esse dom e esse propósito não fazia essas pessoas inferiores a outras. Assim como a resposta de dar, sem resolver o problema, não é inferior. Por quê? Porque esse perfil, Deus chama a pessoa, ele vê o coração dessa pessoa. Porque muitas vezes não é o pragmatismo que vai resolver, é o coração. Então, esse é o primeiro, é uma primeira possível resposta cristã. Ajudar, sem resolver tudo, mas demonstrando uma generosidade, refletindo a generosidade divina. Posso partir para os outros ou você quer pensar um pouco? Não, pode, mas eu queria pegar isso que você falou e só, talvez, linkar para a história que você contou. Esse seria, então, aquele pastor lá no Chile que você comentou. Assim, eu dou, eu não sei o que o cara vai fazer e tal, mas o meu coração generoso é o que está fazendo com o que eu dou. Então, eu sou impulsionado por isso. Legal, cara, legal. E você vai pensar, cara, Deus dá para a gente, né? Ele é generoso e a generosidade dele é tão incrível que ele não mede o que a gente faz com a generosidade dele para dar. Se a gente quer replicar essa generosidade pura, a gente não tem que medir o que o outro vai fazer. Só que isso é parte da resposta. Isso é parte da resposta. E eu não posso defender só esse lado. Mas é um lado que não pode ser negligenciado e não pode ser desprezado. Tem um outro exemplo que é das igrejas da Macedônia. Cara, esse exemplo, ele é muito contra, é até contraditório, porque Paulo fala assim, as igrejas da Macedônia estão dando e ofertando para os pobres da Judéia da sua miséria. E ele fala, Corinto, olha para essas igrejas, façam que nem eles, porque eles estão dando do que eles não têm, mas eles estão demonstrando generosidade. Então, ele usa esse exemplo para falar assim para Corinto, em 2 Coríntios 8 e 9, Deus irá enriquecer vocês de todas as formas para que vocês possam ser generosos. Então, olha que coisa linda, muitas vezes a riqueza pode ser útil para demonstrar uma generosidade divina e resultar em glória a Deus. Então, esse é o primeiro que muitas vezes é difícil de falar para quem tem uma visão mais de missão integral ou de teologia da libertação, que vai para um lado de demonizar a riqueza. Mas eu entendo que esse é um caminho possível com os exemplos bíblicos que a gente tem. Legal. Posso partir para o segundo? Pode partir. Pode partir, mas eu fiquei na dúvida. Manda ver, manda ver. Eu fiquei na dúvida se era nessa hora que você queria mostrar o slide, não? Ou era só no final com aquele outro círculo lá? Ah, boa. Posso mostrar sim. Acho que é legal até para ficar mais dinâmico. Espera aí, deixa eu só abrir aqui. Mas é só por causa das imagens, que eu acho fantásticas aqueles desenhos lá dos perfis. Eu acho muito legal. Aí dá para ver? Dá para ver. Dá para ver. Aí, olha aí. Esse foi o primeiro que você falou, a questão do doador, né? Sim, sim. Então, assim, o doador, ele tem, todos os quatro, tem uma lição ou várias lições para todos nós. Uma das lições do doador é que ele se alegra na invisibilidade. Isso é muito lindo. O doador é chamado a dar sem ser visto. O missionário é visto. O transformador é visto. O cara que está mudando o mundo é super visto por todo mundo. mas o doador ele é chamado a dar de forma invisível para que ninguém saiba. Nem a mão direita saiba o que a esquerda faz. Isso é um princípio divino. A generosidade é um princípio divino. Então, ele traz coisas valiosas sobre o reino de Deus. A pessoa que é chamada e que tem esse dom é que é chamada a viver isso. Legal. Vamos partir, então, para o segundo que é o moderado. Esse é o segundo perfil e essas ilustrações foram feitas por livro. O livro que eu escrevi, O Economia do Reino, que está vendo aí nas melhores livrarias. O moderado é diferente, cara. Diferente. E eu vou explicar esse exemplo porque é quem dá com a razão. Busca viver com mordomia e com contentamento pelo que ele não tem. Esse tipo de pessoa é que tem o dom da administração ou que tem uma cabeça mais racional. O doador, ele dá com o coração. Então, o coração dele é tão puro, é tão generoso que ele se desfaz, ele dá. O moderado, não. O moderado, ele doa com a razão. Ele está pensando no benefício que vai trazer, a utilidade daquilo que ele está dando. E isso também é bíblico, isso também é cristão. Eu acho que muitas vezes o que acontece é que quem tem essa cabeça se sente culpado em se comparar com o outro que dá abertamente. só que essa pessoa também é igualmente importante no reino de Deus. Eu vou dar um exemplo que é muito legal sobre o livro de Timóteo, em que Paulo escreve assim para Timóteo. Ô Timóteo, tem várias viúvas aí, mas dê apenas para as realmente necessitadas. Não sai dando para todas as viúvas. Por quê? Ele fala por duas razões. Primeiro, porque os familiares precisam aprender a cuidar das suas próprias viúvas. E a segunda razão, porque senão a igreja vai ser sobrecarregada financeiramente. Então, cara, se não tem alguém para pensar que nem Timóteo naquela igreja, ele ia queimar todo o dinheiro ajudando as viúvas e não ia ter e ia sobrecarregar a igreja e não ia ter dinheiro para quem realmente precisa. Então, esse ensino, ele mostra que é preciso dar com bom senso, é preciso ter equilíbrio, é preciso ter mordomia, saber lidar com recursos. E isso é muito importante, principalmente no contexto missionário. Eu fiz uma live outro dia com o Marcos Botelho e ele falou assim, ah, eu conheço um monte de ONG aí, um monte de trabalho super legal, mas que não tem esse cara moderado que está ali administrando as finanças da ONG e aí não é sustentável. O coração gigante quer ajudar todo mundo e não é sustentável. Então, esse também é um perfil e aí nesse caso, na questão do mendigo, do morador de rua, seria aquela pessoa que fala assim, não, eu não vou te dar dinheiro, eu vou lá comprar um pão para você. Eu vou lá, ele é pragmático, então ele pensa no resultado. Ele não está pensando em apenas dar, ele está pensando em dar para ajudar. Então, esse é o ensino que o moderado traz para a gente. Além também do ensino do contentamento. Quem tem esse perfil também não está querendo ter muito dinheiro para poder ajudar os outros, ser generoso, ele está buscando uma vida que nem falar agur em provérbios, não me dê nem riqueza nem pobreza para que eu não venha a te deixar. Ele está buscando ali uma vida equilibrada, uma vida moderada. Então, esse é um outro perfil possível, que eu entendo que é bíblico e que é possível para um cristão. Posso partir? Tem algum comentário? Beleza. Esse é o terceiro transformador, agora sim começa a pegar fogo, porque é o seguinte, falar de doador e de moderado é muito mais a nível individual, ou seja, você doa, você revela, generosidade. Moderado, você calcula o benefício, você já está pensando um pouco mais no coletivo. O transformador é o cara que é morador de rua e fala, eu não aceito isso, eu vou lá criar uma ONG, eu vou tirar esse cara, eu vou levar ele para um abrigo, é essa cabeça de justiça, não é a cabeça só de generosidade ou de mordomia, mas de justiça, de transformação, de igualdade, de trazer os valores do reino dos céus à terra. Então, esse é um outro tipo de resposta possível, mas não é todo mundo que é assim, eu lembro de um dia que quando eu fui fazer a viagem para o Haiti, é interessante que eu tive uma pessoa que doou a minha passagem, porque eu era um estudante e não tinha dinheiro, então um doador foi lá e deu, tinha uma pessoa que era moderada, que era uma velhinha, que veio falar assim comigo, olha, eu não posso ir lá, porque eu não tenho condição de ir, mas eu vou orar por você. Cara, como que eu vou dizer que isso é inferior a mim? Como que eu vou dizer que o moderado que vive ali, uma dona de casa ou alguém que tem a sua vida, trabalha, cuida da sua família e é moderado, tem um bom senso, é mordomo, cuida bem dos seus recursos, como que eu vou dizer que isso é menos cristão do que aquele que está indo lá para o Haiti? Não dá, porque o reino é feito de um corpo, cada corpo tem o seu lugar. Então o transformador, ele tem o seu lugar. E um exemplo muito legal é o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não foi só um evangelista, então isso também responde um pouco a nossa primeira pergunta. A primeira viagem missionária de Paulo foi para ajudar os pobres da Judéia. Isso é lindo demais, cara. Nos anos 40 ali, estava tendo uma fome terrível na Judéia e aí em Atos fala que os cristãos de Antioquia separaram Barnabé e Saulo para irem dar uma oferta para os pobres da Judéia. Então a primeira viagem dele foi assistencialista. Ah, mas o que vai resolver você dar dinheiro para os pobres? Não tem que pregar o evangelho? Não, ele foi ajudar os pobres. Está na Bíblia. Apóstolo Paulo. Então isso mostra que Deus, ele sim está olhando para a questão material das pessoas. E a gente suprir isso é uma resposta divina também. Claro que não é única, né? A gente entende que o evangelho ele anda junto com a questão material e a questão da pobreza. Mas o exemplo de Paulo eu acho que é uma combinação muito legal de mostrar uma pessoa que foi para transformar a realidade dele. Um outro exemplo é o de Filemón que dizem que esse livro foi muito usado para acabar com a escravatura porque é a história de um escravo que se torna um irmão. Então mesmo naquela época com todos aqueles um sistema bem diferente do que a gente vive hoje a Bíblia já estava rompendo com esses sistemas iníquos trazendo igualdade e justiça entre pessoas. Vou partir para o último para não demorar muito o quarto perfil que é o abnegado e aí esse aqui é quem renuncia à riqueza então ele está no outro lado do espectro do doador que está vivendo em meio à riqueza e doando esse aqui já ele abre mão da riqueza para buscar servir ao próximo. E aqui a gente tem os exemplos o exemplo clássico dos pescadores os discípulos que abriram mão de tudo para seguir a Cristo tem o exemplo de Maria de Betânia que ela quebrou um vaso aos pés de Jesus agora para comigo e pensa se você estivesse vendo uma pessoa fazendo isso o que você falaria para ela eu vou ser sincero eu falaria assim para ela não desperdício é isso não e você poderia usar esse dinheiro para dar para os pobres que é isso você está quebrando um vaso desse aí caro eu fiz as contas sabe quanto vale um vaso daqueles no dia de hoje no Brasil 14 mil reais 14 mil reais você pensa assim você visse alguém quebrando 14 mil reais na sua frente para honrar a Deus eu vou ser sincero eu criticaria sabe quem criticou também Judas e aí a Bíblia diz que em seguida ele foi lá e traiu Jesus fiz as contas também de quanto seria as moedas de prata hoje 6 mil reais ele traiu Jesus por 6 mil reais então isso mostra que Deus ele olha o coração ele está muito mais preocupado com o coração do que com a quantia muito mais e ele viu o coração de Maria de Betânia então o abnegado ele mostra ele ensina para todos nós o coração cara eu tenho que dar esse exemplo e aí eu termino em superfície que é um exemplo de quando eu estava fazendo mestrado em Londres em desenvolvimento econômico com um professor que tinha sido consultor no Sudão do Sul quando teve a divisão do Sudão com o Sudão do Sul um professor ateu não tinha ninguém cristão naquela sala de aula e ele falou assim que as organizações cristãs estavam causando um problema diplomático político porque o país é muçulmano eles não estavam conseguindo entrar e fazer o trabalho direito e estavam na verdade causando problemas porque o país estava fechando as fronteiras para as organizações entrarem por causa dessa questão de diferença religiosa e aí ele falou assim um consultor de uma das melhores faculdades de economia de Londres falou assim só que tinha umas mulheres de coque e essas mulheres eram quem mais transformavam aquela realidade porque elas viviam em meio as comunidades em meio as populações e aí elas tinham legitimidade não importa a religião delas o que importa é que elas estavam lá no meio então elas eram exemplos clássicos a gente sabe quem são são as pessoas cristãs são freiras são cristãos são missionários que abrem mão de tudo para estar no meio de servir pessoas então o abnegado também tem o seu valor no corpo de Cristo para servir e para ensinar esse coração tão servo e tão de renúncia né diante de Deus esses quatro perfis eles são lindos mas a conclusão disso tudo é a seguinte sozinhos eles revelam uma face uma parte da face de Cristo mas não Cristo inteiro porque Cristo ele é o cabeça nós somos as partes do corpo então essa figura da árvore que é a figura da capa do livro ela é uma resposta uma visão que Deus me deu sobre como que esses quatro se juntam e formam a economia do reino você tem numa árvore quatro elementos as raízes que são quem captam os recursos do solo os nutrientes do solo para o resto da árvore as raízes são os doadores são aqueles que estão debaixo da terra invisível trazendo recursos para todo o resto da árvore subsistir o tronco traz subsistência sustentação e orienta através dos ramos para onde que vai esses nutrientes assim são os moderados são aqueles que vão esticando levando os recursos para diferentes partes as folhas são os transformadores são quem transformam gás carbônico oxigênio para o mundo todo respirar e os frutos são os abnegados é a ponta é saciar a fome é quem está lá na ponta saciando então esses quatro juntos formam um ecossistema que eu chamo de economia do reino onde diferentes perfis e pessoas juntos revelam a como Deus pode e vai transformar esse mundo para a glória dele esse é o esse é o que significa a economia do reino e é o que eu entendo que a gente tem que sair do nosso individualismo do que eu sou chamado para fazer eu mesmo e conseguir juntos unidos revelar a Deus aqui na terra com diferentes dons diferentes perfis cara tô tô aqui tipo digerindo tudo que você falou tô impressionado essa visão que você teve de poder fazer uma pesquisa mesmo né cara até histórica a parte da bíblia e fazer esses perfis né e você trazer isso aí até ilustrando através de uma árvore né sobre essa visão que Deus te deu cara transformador de verdade e assim eu você falando eu fui identificando as pessoas que eu conheço eu também me identificando nossa esse perfil tal achei até interessante até pergunta aí pro pessoal que tá assistindo você se identificou em algum perfil eu claramente eu me identifiquei aí como moderado né eu vi ali algumas características do meu dia a dia que eu poderia estar dentro desse perfil mas assim a forma que você trouxe isso né didática do jeito que você falou aqui rapaz eu nunca tinha ouvido nenhum lugar e eu acho que é difícil alguém ter tido essa visão que você teve cara parabéns realmente eu tô impressionado verdade cara cara glória a Deus eu acho que o que isso deve trazer é fruto pro reino de Deus sabe esse é o meu propósito e eu acho que o primeiro fruto que isso pode trazer é que você que tá ouvindo se desvencile da culpa nós não somos chamados a vivermos com culpa no reino de Deus o reino de Deus é sobre poder paz e alegria e quando a gente sabe o nosso propósito a gente vive com certeza a gente não vive com culpa então muitas vezes o cara que é o é o transformador ele não vai dar uma esmola pro mendigo por quê? porque ele tá com um projeto de uma ONG pra transformar a realidade de um povo então ou muitas vezes o abnegado ele não tem nem dinheiro pra dar pra ajudar ou as vezes o doador ele vai dar uma esmola grande mas ele não tem que se sentir culpado que ele não tá lá na missão porque ele tá ajudando o missionário né então ele faz parte ajudando então eu acho que cara a primeira coisa é desvencilhar da culpa que impede a gente de viver uma vida plena com Cristo eu sinto que ter enxergado essa visão me faz ir mais longe com Deus não me esconder uma pessoa uma vez perguntou isso pra mim ah mas será que se você falar desses perfis a pessoa vai se esconder atrás dele e não vai querer aprender com os outros e vai ficar só dando e não vai fazer mais nada cara eu acho que não porque uma vez que você entende a profundidade do reino você vai querer cara você vai querer participar quando você entende que você é um cidadão desse reino cara é o que eu falo eu prefiro ser uma gota no oceano do reino de Deus do que construir um império pra mim mesmo construir um projeto que é meu uma coisa que é minha não faz sentido então uma vez que você enxerga essa dimensão do reino isso muda completamente a forma que você lida então o cara que é doador vai começar a doar muito mais o cara que é moderado ele vai ficar sem medo de administrar e de tentar ver como fazer isso da melhor forma pra trazer melhores benefícios pro reino de Deus ou pra pessoas o cara que é transformador vai longe sem ter medo de às vezes ter dinheiro ele vai ser o cara que não vai ter o abnegado também vai servir sem medo de ser entre aspas só isso só serviço e porque esse é um dilema também cara muito abnegado querendo fazer ONG pra transformar realidades mas que nem eu falei se a mulher de coque lá do exemplo que eu dei quisesse fazer ONG ela não ia entrar no país então você tem espaço pra todos cara acho que isso é muito revelador isso muda a forma que a gente encara os problemas cara é libertador né e até a forma como você julga os outros né porque você olha pra pessoa e vê um posicionamento dela que é diferente do que você acha que é correto quando na verdade ela tá num outro perfil né e aí você quando você entende isso tem essa visão clara né você não julga e tira um julgo também sobre você né cara incrível cara libertador mesmo cara de verdade parabéns eu já vou até fazer uma prévia aqui antes do Matheus falar que isso e muito mais tá no livro dele que o link tá aí embaixo depois ele pode comentar alguma coisa pra somar aí e cara incrível 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 então talvez a gente caminhar pro fim e eu já deixo aqui a possibilidade da galera tendo alguma dúvida mandar aí que eu já vou selecionando pra falar com o Matheus aqui sobre qualquer qualquer dúvida que vocês tiveram ou qualquer curiosidade que vocês têm também em relação a esse tema que ele tá tratando pra mandar aí no chat pra eu já poder compartilhar com ele aqui com certeza deixa eu transmitir aqui então essa imagem que foi uma outra visão que Deus me deu semelhante a essa da árvore mas mostrando como diferentes pessoas e perfis se complementam pra fazer algo relevante nesse mundo gente o que esses perfis mostram não é que a gente cada um tem o seu espaço então eu vou rejeitar o outro é o contrário cada um tem o seu espaço eu vou me aliar ao outro juntos a gente consegue revelar o reino de Deus sozinhos não esse é o grande ponto então eu criei essa como se fosse uma engrenagem então no centro a gente tem Jesus porque ele é o centro de tudo que a gente faz se não for ele não tem sentido a relevância sem integridade é irrelevante essa é uma frase que marca a minha vida eu sempre achei que a relevância fosse o topo o ápice do cristão mas não é porque você pode ser relevante mas não tem integridade e aí isso pra Deus perde sentido você pode conquistar o mundo e perder sua alma então Cristo é o centro ele é o centro da nossa vida se a gente tá fazendo tudo que a gente tá pra mudar o mundo e pra gente ganhar glória não faz sentido sendo Cristo o centro a gente tem diferentes perfis como eu expliquei que juntos na verdade eles não são perfis eu sou um eu sou outro mas a gente é uma mistura deles a gente tem elementos de um elementos de outro mas às vezes um é mais forte do que o outro às vezes diferentes fases da vida trazem mais um do que o outro então esses tipos de pessoas juntos em diferentes momentos de vida eles constituem esse anel exterior que é a igreja e através deles a igreja vai revelar ao mundo a generosidade de Deus a relevância do evangelho o serviço de Cristo e a questão de ser propositivo e ter um um rumo pra onde ir no mundo então esse aqui é como se fosse um prisma esse anel e através desse prisma existe um impacto na sociedade em várias áreas diferentes né você tem missões é um deles atos de serviço é outro mas você também tem pessoas lutando por direitos humanos que nem o William Wilberforce que acabou com o tráfico negreiro ou Martin Luther King você tem assistencialismo você tem empreendedorismo em negócios pessoas que vão pensar em gerar emprego muitas vezes é isso que vai resolver o problema mas o cara está com uma ótica cristã pensando em em trazer geração de oportunidades pra outros enfim você tem diferentes elementos de como a igreja impacta na sociedade e traz o reino os princípios do reino de Deus através desses perfis com o foco em Cristo então isso aqui é como se fosse uma engrenagem que mostra um pouquinho que diferentes tipos de pessoas fazem parte de um coletivo maior que é o corpo de Cristo cara incrível isso aí quem quiser tirar um print e guardar pra sempre isso aqui isso aqui eu só eu apresentei três, quatro vezes na minha vida porque isso aqui é só pra apresentações especiais como esta cara olha aí gente apresentação especial que maneira pô isso é incrível cara essa maneira aí de enxergar a questão da da igreja né sendo esse anel aí de fora cara nossa sabe ô Felipe sabe o que que eu acho que é muito importante falar cara pra gente fechar a gente não é nada uma parte do corpo não é nada sem o corpo corta seu dedo fora pra você ver ele não tem vida assim como fala em João né que a gente vive com a seiva da videira e o pai é o agricultor a gente a gente recebe essa vida de Cristo e a gente compõe um corpo ou aquela árvore enfim a figura não importa o que importa é que sozinho a gente não vai pra lugar nenhum se a gente parar a história dos perfis em cada um deles viver o que ele tem que eu ouço muito hoje ah vai lá viver teu chamado viva o que Deus tem pra você Deus tem o melhor pra tua vida e fica foco no eu no indivíduo a gente vai perder a visão do reino e a gente vai achar que o nosso propósito é eu fazer o que eu tenho que fazer e não Deus tá chamando a gente pra fazer o que a gente tem que fazer junto com outros e é por isso que eu tô aqui hoje cara senão eu estaria fazendo meu trabalho que nem eu estive fazendo nos últimos dez anos eu tava fazendo ali entendendo que eu tava cumprindo o meu chamado tô fazendo a minha parte cada um faz a sua não Deus chama a gente pra viver a unidade unidade do corpo de Cristo eu acho que esse mais do que tudo esse a economia do reino esse livro esse movimento que tem lá no Instagram é um chamado a unidade pra juntos a gente revelar a Deus cara sensacional sério mesmo sensacional talvez seja uma das lives onde eu mais aprendi e fui impactado assim com essa questão da visão desse caminho aí que você tá compartilhando cara parabéns parabéns das pessoas de sua vida cara e que multiplique aí multiplique a sua voz aí pra outras pessoas serem alcançadas com essa visão cara de verdade já aproveitando né o pessoal que quer seguir o Matheus e seguir esse movimento que ele comentou o Instagram tá aí embaixo também na descrição do vídeo né pra quem quiser até pesquisar também a economia do reino se você colocar o que aparece é o livro dele é o Instagram dele onde vocês podem achar o Ricardo fez uma pergunta que eu não entendi direito a pergunta do Ricardo que ele ele falou assim não sei se você vai entender ou Matheus talvez você entenda ó na sua percepção o corpo está equilibrado entre os diferentes perfis ou é preciso que mais cristãos assumam posições diferentes eu não sei se fez sentido fez sentido porque isso que eu apresento é uma resposta pra um problema que é o problema da riqueza e da pobreza da desigualdade da miséria de refugiados da seca da fome enfim essa dinâmica que eu falei no começo que é da escassez do problema da pobreza da escassez só que isso não é tudo você vai precisar de pessoas no corpo de Cristo pra outras áreas aconselhamento familiar questão de crianças educação enfim louvor você vai longe aí nos dons que foram dados pelo Espírito pra igreja e pro mundo só que o que eu quero trazer o destaque é pra essa pergunta porque eu nunca tinha ouvido alguém falar de uma resposta cristã pra essa pergunta então eu tento limitar a minha resposta a isso até porque eu não sou um pastor pra entender a dinâmica de igreja e como fazer essa gestão de pessoas de discipulado de enfim apostolado fundar igrejas eu acho que tudo isso faz parte só que eu não tenho respostas pra isso eu acho que encontrei e busquei respostas pra esse elemento pra esse lado da questão da pobreza e da escassez é legal compartilha um ou mais pontos positivos de ter crescido como filho de missionários isso sai um pouquinho do tema mas se você quiser compartilhar algum ponto positivo que pra você foi bom eu acho que é relevante pra galera tem vários pontos positivos eu acho que um deles é o fato de eu ter uma uma compreensão melhor de mundo então não ser alguém culturalmente isolado não ser alguém que só vê a vida com a cabeça de onde eu nasci por exemplo quando eu tava no Reino Unido eu vivia num bairro de paquistaneses então meu amiguinho era um muçulmano paquistanês então eu tive que desde os 5 anos de idade aprender a lidar com pessoas de outra fé de outra cultura e é claro que o Brasil ele é muito diverso só que eu acho que existe algo muito especial sobre também não só a questão cultural mas a questão de viver em diferentes contextos financeiros desde pequeno meus pais falavam a gente não tem dinheiro a gente vai ter que orar quantas vezes aconteceu de eu orar a Deus pedindo por um presente e teve uma vez que eu encontrei uma nota de 50 libras no chão no chão do mercado nunca vou esquecer disso eu tinha 5 anos de idade eu queria muito ganhar um Lego então essas experiências ficam marcadas porque se meu pai fosse médico ele daria o presente pra mim de boa mas eu tive a possibilidade de experimentar a dependência de Deus né e isso em família isso foi lindo pra mim e fora que também o idioma né acho que idioma é uma coisa muito marcante pra quem trabalha em missionário em outros lugares porque hoje o mundo é cada vez mais interconectado eu trabalho o dia inteiro no meu trabalho em inglês então o fato de eu ter tido isso eu acho que eu só tive de uma forma tão boa porque meu pai foi missionário tivesse aprendido em escolas talvez não fosse tão bom né cara legal legal o Matheus estamos caminhando por fim cara ó pessoal essa live vai ficar gravada aí disponível pra vocês assistirem quanto vocês quiserem minha sugestão é mandem isso pras pessoas porque como a gente comentou aqui isso que o Matheus trouxe pra gente é algo libertador sim é algo que tira a culpa é algo que transforma mesmo principalmente se você tem contato ou se você é líder manda pro seu pastor manda pros líderes que você conhece da igreja de projeto missionário acho que pode ser legal talvez até trazer isso como um conhecimento pra aplicar dentro das pessoas da equipe que você tem pra passar isso pra eles acho super válido e Matheus aproveita esse momento pra falar um pouquinho do seu livro como que a pessoa pode adquirir porque eu acho que tem isso e muito mais né e também talvez como que as pessoas podem entrar em contato com você a gente já falou do Instagram mas se existe algum outro canal pra continuar te acompanhando saber mais sobre esse conteúdo específico como que as pessoas podem fazer legal bom quero agradecer demais por esse momento pra mim foi sempre muito bom poder falar do que Deus tem falado ao meu coração e eu quero poder compartilhar isso espero que traga coisas muito boas pra todos que estão ouvindo eu eu criei um um perfil no Instagram o Economia do Reino lá eu coloco conteúdo do livro mas eu vou além eu coloco vários conteúdos do dia a dia então você pode acompanhar lá é uma forma da gente estar em contato eu busco sempre responder as pessoas pela mensagem então você fica à vontade pra me mandar por lá eu tenho também tentado fazer algo que é um movimento de juntar doadores com missionários então eu tenho tido pessoas missionárias na página e tenho também empresários muito ricos na página então eu acho que esse é um ambiente que pode rolar essa conexão de uma forma bem legal e o livro na Amazon você pode encontrar ou qualquer submarino americanas ou livrarias ele foi publicado pela Thomas Nelson Brasil que foi um milagre porque eu não sou conhecido então foi um milagre conseguir uma editora mas a Thomas Nelson eles farejam coisa boa se eles viram que eu era bom outro dia eu conto a história mas assim tá lá tem várias livrarias e eu falei pro Felipe e também faço questão de falar aqui com vocês que o recurso que entra pra isso vai sair vai sair pro ministério eu não vou usar isso pra minha vida pessoal porque graças a Deus eu já tenho o meu recurso o meu salário então a ideia é que esse ministério seja também de apoio a projetos missionários a ONGs a trabalhos que vão surgir então conforme a gente for crescendo a gente vai podendo ajudar mais as pessoas super agradeço a oportunidade espero manter contato com você Felipe e com você que tá ouvindo também cara bom demais Matheus muito obrigado pelo seu tempo pela sua dedicação por essa benção que você é de poder ser usado nessa área que Deus continue derramando mais sabedoria pra você pra trabalhar isso que como a gente tava conversando no início ainda é um pouquinho de tabu quando a gente fala sobre economia finanças e tal e graças a Deus tem levantado pessoas como você pra falar sobre isso parabéns pelo seu trabalho e tamo juntos quero agradecer a galera que acompanhou participou mandou sua mensagem obrigado mesmo e a gente se vê aí no mês que vem pra tratar de mais um assunto e sigam o Matheus galera participem lá comprem o livro dele eu já vou ver aqui pra talvez comprar se tiver na opção do Kindle que eu prefiro que é mais prático acho que tá com oito reais tava outro dia tá bem baratinho e é isso pronto fechou já tô abrindo aqui o Amazon pra pegar e é isso gente obrigado obrigado Matheus mais uma vez gente até a próxima um grande abraço Deus abençoe todo mundo falou tchau 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 tchau